Olá Ilan, olá Karine e amigos do Central Fox, o Corinthians bateu o Goiás por 2 a 0 e alcançou o 5º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. 34 mil torcedores compareceram aqui na Arena. O Corinthians alcança sim 7 jogos de invencibilidade depois da Copa América. São 5 vitórias e 2 empates. Um bom momento do time dirigido por Karine. É cedo para falar em título ainda, acho que a gente tem que pensar jogo a jogo, como a gente vem fazendo. Sabemos que o Campeonato Brasileiro muitas vezes se define nas últimas rodadas. Então a gente não pode pensar na 30ª rodada se a gente não passar pelas demais antes, procurando fazer um grande trabalho, mantendo essa sequência, criando essa identidade. Então a gente continua nessa ideia de procurar vencer os jogos, jogo a jogo, passo a passo, para que a gente consiga lá no final estar brigando lá em cima na competição. Junior Russo fez o primeiro, batendo de primeira de dentro da área, depois de uma bela jogada de Fagner e Clayson pela direita. Fico feliz pelo gol, chegou num momento bom para mim, eu estava precisando disso, para poder acabar com qualquer rumor, qualquer coisa referente ao meu nome. A equipe realmente me abraçou ali por outras circunstâncias, né? Às vezes se cria algumas coisas que não existem, falaram algumas coisas sobre mim, ou até mesmo questionaram o meu desempenho algumas vezes. E muitas das pessoas que falam, que de repente se acham expert no futebol, não conseguem ver algumas funções que a gente tem que cumprir dentro de campo, né? Às vezes a gente tem que fazer coisas que o nosso chefe manda, que no caso é o meu treinador. O impedimento no lance, Valo vencendo por 1x0, mas o Goiás botou uma bola na trave. De volta no jogo, a partida seguiu na mesma atuada. O Corinthians meio disperso, mas ampliou, depois de outra boa jogada de Junior Russo pela direita. A bola bateu no braço de Rafael Vaz. De novo, o árbitro consultou o VAR e confirmou a penalidade máxima. José bateu e fez 2x0. Foi o quinto gol do argentino com a camisa do Corinthians. Tanto ao treinador como aos meus companheiros é muito importante para ter essa confiança. E o Urso tem razão, estamos muito unidos e, mais além de que são 11 os que jogam e, obviamente, os que estão afuera querem ter seu lugar, sabemos todos que o importante sempre é o escudo que temos na camisa e não o nome de cada um de nós. E quanto ao que puse ayer nas redes sociais, é, mais que nada, para aclarar um monte de situações que me dão como jogador de outros equipos, especialmente Boca, que é um clube que eu quero muito, que tenho muito carinho e tenho muita gente conhecida lá. Mas quero aclarar que de Boca não recebi nenhuma proposta formal, não recebi nada e são só especulações. Não tive muita oportunidade de jogar, o Wagner está muito bem, o Gustavo no início do ano. Mas é importante a gente ter o grupo, né, completo, com três jogadores, ótimos jogadores nessa posição. No ano passado a gente não tinha nenhum centroavante, foram muitos jogos. O Goiás teve um jogador expulso. Iago fez falta em Everaldo, que veio do banco de reservas. Kudria Neufert, da Arena Corinthians, para o Central Fox. Legal, Kudria Neufert, já estamos aqui com o Carlos Eugênio Simon, na sala do Bar Fox. Simon, boa noite para você. O que teve de arbitragem nesse jogo para a gente ver? Boa noite, Ilan, boa noite, Carina, a todos que nos acompanham. Essa vitória do Corinthians na boa atuação do árbitro carioca. Boa noite. Boa noite.